Um robozinho com inteligência artificial que te ajuda em várias tarefas na sua residência e que além disso te dá um carinho, um carinho para aquelas pessoas que são carentes. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Calil aqui do Café Edital. Mas se você caiu aqui de paraquedas e não sabe nada do canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações porque aqui é um canal de tecnologia e informação com muito entretenimento e informação. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se possível já deixa aí sua curtida porque tem muito vídeo bom por aqui. De acordo com a Anki, que é a fabricadora do robozinho Vector, que é isso que eu estou falando, ele foi criado desde o início para ser um robô sempre ativo, monitorando você como Alexa ou Google Home, né? Mas um modelo muito mais simpático, digamos assim. Ele se conecta à internet, ouve seus comandos e pode até mesmo controlar as suas luzes, né? E outros produtos domésticos inteligentes que você possa ter na sua casa. E não é só isso, tá? Como um gato ou cachorro expressa excitação com a visão de você e cautela com a visão de alguns estranhos também. Ele tem sensores de toque capacitivos para que você possa tocá-lo como um animal de estimação e ele irá tossir quando você toca nele. No entanto, ao contrário de um animal de estimação, ele também pode dizer o tempo, ou reconhecer o seu rosto, entregar uma mensagem deixada por outra pessoa com quem você mora, tá? Para nós mortais, é uma certa luxúria ter um Garrett como esse, né? O Vector custa 250 dólares. E a Anki colocou muita tecnologia no robô por esse preço. Em vez de emparelhar com o telefone, né? O Vector está sempre ativo e processa seus comandos de voz e interações físicas com processador quad-core de 1.2 GHz. Ele tem uma tela colorida que permite personalizar a cor do rosto do robôzinho. E ele também possui sensores de toque capacitivos Wi-Fi, Bluetooth integrados para que você possa acariciá-lo como um gato. E assim ele pode ficar irritado quando você o pega sem sua permissão. Já pensou o robôzinho ficar irritado com tudo? Não. Um conjunto de quatro microfones para ouvir comandos e uma câmera de HD com campo de visão de 120 graus. É isso que vem nele. Isso é um monte de coisas em um pequeno robô que também pode navegar por obstáculos, incluindo precipícios, né? Aprender nomes, reconhecer rostos e dar a você uma grande experiência com inteligência artificial. Eu vou admitir para vocês, tá? Por mais bobo que pareça ser esse robôzinho, deve ser muito legal ter um. Hey Vector, I have a question. What's an epsilon? Hey Vector. Take a picture. What's the weather? Timer's done. Hey Vector. Get some rest. Esse é um robôzinho muito legal. Esse aqui é mais um vídeo dos vídeos de entretenimento e informação que eu vou deixar para vocês aqui no canal. Muito obrigado. Até mais. E tchau. 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 Tchau.